Ex-critica Luciano Camargo por ignorar o nascimento da neta. Ele ignora as duas netas e o filho. Wesley Camargo é o filho mais velho do sertanejo com Cleo Loyola. Mãe do filho mais velho de Luciano Camargo. Cleo Loyola criticou o sertanejo por ter ignorado o nascimento da segunda neta, Maitê, filha de Wesley Camargo. O cantor está abrigado há dez anos com o primogênito e não tem mais contato algum com o herdeiro. A recém-nascida recebeu, na última quinta-feira, dois... A visita dos tios Zezé de Camargo e Emanuel. O Luciano não só ignorou como ignora. Não só a nossa nova neta, mas a Maria Luíza, que fez onze anos agora em abril. Já tem cinco anos que ele não fala com a neta. Ele ignora as duas netas e o próprio filho. Na época que meu filho foi morar com ele, o genitor dele o expulsou de lá. Muito triste. Mas ninguém vai daqui sem colher o que planta. Graciele Lacerda também deixou uma mensagem de bem-vinda a bebê. Cléo também revelou não gostar de Zezé de Camargo. Ele destruiu com uma parte da minha vida, em deve. Mas se meu filho gosta dele, é fã dele. O que quer que eu faça? Se o Zezé foi lá e ele recebeu, não posso fazer nada. Essa família é a família dele. E todos eles se merecem. Wesley anunciou o nascimento da segunda filha na última quarta-feira 1, no Instagram. O post foi celebrado por tios e primos de Wesley. Como Camila Camargo, filha de Zezé. Luciele de Camargo e Emanuel Camargo, irmãos do sertanejo. Graciele Lacerda também deixou uma mensagem de bem-vinda a bebê. . . . Obrigado.